E aí galera, beleza? O Urso Pardo Gamer na área trazendo pra vocês World Cuter Simulator 2013, exatamente aquele que demora 3 dias lá pra cortar uma árvore E hoje eu tô com uns equipamentos muito loucos aqui Exatamente, eu tô com aquele caminhãozinho e com esse caminhão aqui que é de carregar madeira Eu tô com um serviço aqui pra cortar 8 madeiras, já cortei uma, tem mais 3 aqui E tem mais algumas ali pra frente que eu tenho que cortar Eu tô com essa escavadeira, pode se chamar assim Bom, é um trator de esteira, um trator tipo escavadeira de esteira Mas só que essa parte aqui corta as árvores e é bem legal Ela já derrubeu uma ali, é bem rapidinho Eu tô com a minha motosserra, besteira É, esse caminhão aqui Que é bem legal mesmo, dá pra mexer um negocinho nele aqui Ah, esse aqui é os pés do bagulho Esse aqui é de cima Esse aqui também é de cima Esse aqui é pra pegar as madeiras E esse daqui é pra carregar os caminhões Não tem nada demais assim pra ele não Então eu vou deixar ele de ladinho ali Porque esse aqui não faz nada demais Então pode deixar ele aqui Vamos voltar lá pra esteira Então tá aqui, vamos cortar algumas árvores ali Que eu tô com pressa hoje Vamos ali então Já sabe né Eu não vou acelerar na primeira, mas nas outras eu vou acelerar Pra vocês gostarem aí Então vamos lá, aqui ó Você tem que ajeitar bem certinho Aí já bati Tem que ajeitar bem certinho aqui É, aqui já deu certo Aqui ó Ah, tem que ativar o freio Ah, já cortou Agora é só fazer isso aqui ó A cara solta Ah, dá uma pega de novo Ah, moleque Dá pra me colocar dentro do caminhão Eu não preciso ter aquela coisa, aquele braço ali Quer ver ó Ó, é só você vir aqui Eita, errei Eita, eita, eita Falta Tô mexendo nessa bagaça aqui Beleza Beleza Tá, esse aqui eu mexi um pouquinho Aí só Tá, vamos lá Break E pegou Ó lá Já cortou Então eu vou erguer aqui Ó Eu vou erguer Vou rodar Segura Vou rodar pra cá Agora eu vou lá pegar Eita Agora eu vou pegar o caminhão Cadê o caminhão? É, no 8 Aí só Vou pegar o caminhão Vou tirar esse aqui Tirando esse aqui Só do caminho só Vamos chegar ali com o caminhão Chegar ali de baixo com o caminhão Colocar essa madeirinha em cima Ah, moleque Não precisa desse aqui então Depois eu vendo Agora eu vou colocar aqui mesmo Eita, bate no troco É Eu não vou pegar Vou pegar outro caminhão agora Porque bem longe É, tem que ir lá naquela casinha Aqui em cima Aqui, ó Eu tenho que vir nessa casinha Pra mim Pegar outro caminhão Então Daí fica Um pouquinho difícil Aqui é longe Os caminhões vão ser muito rápidos Opa, tá bom Beleza Aperta o 3 Ou o 4 Sei lá Pra cima É, abaixa aqui Deixa eu ver aqui Acho que tá massa Um pouquinho mais pro lado Atrás Beleza É só ajeitar agora Não Meu Deus Eu errei Mas depois eu arrumo Vamos cortar o outro aqui Vou girando e rodando Podia ter câmera interna Seria bom Bom Câmera interna seria ótimo Nesse jogo Eu acho Encaixar certinho aqui Pra frente Pra baixo Pra cima É só pra frente Opa, pera Do Do Pra cá Isso Opa 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 Ao contrário Larga aqui Larga aqui Aí Finalmente Eu acho que consegue Vamos cortar Vamos cortar Essa árvore Ah Vamos largar Essa árvore Aqui mesmo Depois eu pego Caminhão Tiro A break Deu Que bom Pra cima Vamos girar Isso aqui Porque eu tô Me cafundinho Já Opa Faz mais Vamos bater Mais uma Aqui Ih É quase Primeira Ficando bom Nesse trem Passou É Isso Tá ficando bom Nisso Tá ficando bom Oxe Tem outra aqui É Quantos minutos de gravação será Hein Hein Hoje eu não sei Olha Que menino bom Que menino bom Na bolé Madeira Oxe Oxe Caramba Tem mais quantos Pra cortar Mais duas Vou cortar rapidinho Então Vamos lá Vamos embora Dá essa acelerada Aí Tem mais Tem mais Então galera, estou aqui no caminhão já Vamos Vamos pegar e baixar os bagulho aqui Vai de lá Beleza Vamos pegar aqui Deixa eu ver se dá para encher com ela Que isso Que doideira é essa Que doideira é essa Beleza Vamos montar essas madeiras aqui logo Para finalizar o verde Ela está pelo menos uma aí Beleza Você pega ali Não Vamos tirar esses pezinhos aqui Porque eu não consigo me movimentar Pegar a cara Esse mesmo Puxar o freio de mão Então vamos lá Nova missão Abaixar Vamos rodar Roda, roda, roda Baixou Pegar aqui Opa É fácil aqui Vamos subir Subir aqui o bagulho Sobe, 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 sobe Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Eu vou esticar isso aqui Até o máximo Pronto Vou pegar isso aqui assim Isso Pra cá Mais Aí, ó Eita Baixa Baixa Pra frente tinha que ser, né Aí, pronto Mas tá aí Então, galera Vou terminar isso aqui Eu acho Sei lá E lá na loja Tem mais alguns tratores Que é isso aqui, ó Tem esse aqui Que é o puller Ele corta as madeiras Não sei se ele carrega também Tem esse lifter Que ele carrega as madeiras Coloca no caminhão Tem esse caminhão aqui Que é o mesmo desse aqui Mas só que sem esse braço Tem esse aqui Que é Não sei pra quê Que é carga fechada Tipo baú E tem a van Mas só que a van É um lixo E eu não vou comprar ela Mas é isso aí Eu vou ver se eu consigo Achar uns mods aqui Pra brincar Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aqui o like Se inscreve no canal E não esqueça de compartilhar Esse vídeo E é toda hora A gente abrindo o jogo Pelo amor de Deus Só eu que não fico fazendo isso Mentira Mas eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deem o like Por favor Valeu Então até a próxima E tchau 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 Tchau